Meu Deus, eu quase morri e eu encontrei com o São Pedro. E ele me falou, vem mais chuva. Ai, gente! Ai, socorro! Não vou aguentar. Pelo amor de Deus, leva ela. Vamos levar. Olha isso. Sueli, volta, meu sapato. Sai, Sueli. Sai, Sueli. Sai, Sueli. Sai, Sueli. Ai, Sueli. Segura ela, pelo amor de Deus. Ai, Sueli. Pelo amor de Deus. Ai, meu pai, agora eu entendi a expressão quando a felicidade entra pela tua porta. Cara de graça. Ajuda aqui, que isso daqui é um trambolho, é muito pesado. É uma graça, Sueli. Olha aqui, ô! Ô, Marraia! Só pra te lembrar que tu é uma mulher casada. Eu sou casada, mas não tô morta. Fábio Júnior tá aí, ó. Fez alma gêmea e se divorciou sete vezes. Eu dou meus pulos, braço. É verdade. O que houve? Não foi nada, eu tive só um desmaiozinho. Caraca, meu irmão, é o segundo desmaio só essa semana. Tem que se cuidar, brother. Ai... Fazer uma dieta, entendeu? Não, eu parei de comer grúcio, lactose já tá melhor, sabe? Não é nada disso, não. Imagina, isso é idade. Já tá com uma idade avançada. É natural, né? É, tá muito natural, né? Cheio de silicone, se tu pegar a agulha, tu espeta que tu vai ser... Como a bonetona do posto. Sai daqui. Sai daqui, porra. Deixa que eu levo ela até lá. Ah, palhaçada. Eu, hein? Palaçada. Quer fazer despedida de solteiro comigo? Eu, hein? Ela não toma jeito, né? Ela só tá com a bunda, ela não para, ela não se cega. Ela não consegue se cegar. Ela não consegue, não consegue, não consegue. Oh, mãe. Quem é? Tu tá com um cisto no olho? Ah? Com um cisto? Sai de falar um cisto no olho do Jorge. Ô, ô, ô! Ficar na moral? Ela tá falando dessa parada aí, desse tique aí na tua cara. É tique, eu não tô com tique nenhum. Eu quero saber quem é que pegou o meu do Jorge. Ai, meu Deus. Palhaçada, você não tá piscando pra mim por quê, palhaça? É você que tá me paquerando, piscando o olho pra mim. Eu só tô piscando de volta, ó. Palhaçada, eu vou te paquerar. Tanto homem na comunidade, vou paquerar meu marido, nem ereção mais tem. Ah, por favor. Tá, então por que que tu tá piscando? Eu não tô piscando, não tô piscando nada. Eu só pisco quando eu tô com tesão. Tá com tesão em mim, né? Ah, tá. Olha, eu tenho mais tesão na vista do nosso quarto do que em você. Peraí, mas a vista do nosso quarto... A vista lá é o quê? O nichão. Pra tu ver. Ô, Marraia, eu acho que a nossa mãe não tá bem. Também acho que tá bom. Eu... Graça, o que é que tu tem? Ai, não sei. Talvez é filho, não sei. Ai, filho! Quer dizer que eu vou ganhar um filho? Não, eu falei que eu vou ser filho, não falei que você é o pai. É? Daqui a pouquinho a gente vai ter uma outra britinha caminhando aqui por dentro. Eu só quero que ela seja linda igual a minha filha. Ah, vai ser difícil, que beberês é rara, filho. É ruim, filho, eu não sei, eu não sou rara.